O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 15 de agosto. No fim de semana tem feira de educação ambiental nos jardins do Museu da República. Cidade do Samba vai ter prévia inédita do Carnaval de 2025. Cresce o número de transplantes e doadores de órgãos no Rio. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. A Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso e o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado lançaram a campanha educativa Não Finja que Não Me Viu, Ceda o Lugar. O objetivo é conscientizar os passageiros sobre a lei sancionada em 2018 que estabelece que todos os assentos dos transportes estaduais são preferenciais. Segundo o presidente da comissão, deputado Munir Neto, a iniciativa surgiu após relatos de idosos na audiência pública Junho Violeta sobre a dificuldade em fazer valer o seu direito de prioridade nos transportes. Por isso, em parceria com o Detro, a ideia é levar a campanha para todo o Estado do Rio a fim de conscientizar a população e garantir o uso preferencial de todos os assentos nos transportes coletivos. Uma campanha educativa nas escolas, os nossos fiscais estão sendo capacitados para dentro dos coletivos também promover essa campanha de conscientização, distribuição de panfletos, enfim, de uma forma generalizada promover essa cultura de conscientização e empatia. O presidente do Detro informou que também recebe denúncias para o cumprimento da lei de prioridades através da ouvidoria do órgão e destacou que as ações educativas dessa vez vão abranger também as escolas para criar uma cultura de empatia e respeito desde cedo na sociedade. Começa hoje aqui na capital, vai ser para os transportes coletivos intermunicipais, mas nós vamos levar para todos os municípios do Estado do Rio essa campanha. Isso é muito importante, além da gente atender as pessoas idosas, ainda vamos atender outros grupos como gestante, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade difícil. Então é de suma importância essa campanha e com isso a gente espera que dê um ponto final na questão dos assentos que todos sabem que isso é uma lei e que tem que ser cumprida e que é uma cidadania, que as pessoas têm que ajudar as pessoas idosas levantando-se do seu local de assento quando chegar um idoso, que a prioridade é da pessoa idosa. É, tem que respeitar a lei, né? E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. O projeto Faz Girar Market comemora cinco anos com uma feira de educação ambiental neste fim de semana nos jardins do Museu da República, no Catete. Além de contar com 20 expositores de moda circular e produtos relacionados à sustentabilidade, esta edição vai oferecer mais uma oportunidade de promover reeducação sobre reciclagem. Quem tiver em casa tampinha de garrafa PET, anéis de lata, pilhas, baterias ou outros lixos eletrônicos, pode levar para a feira, para que esses resíduos sejam corretamente destinados. Outro destaque do projeto é o intercâmbio de mais de 1.500 livros realizado entre os participantes nestes cinco anos. O Faz Girar também promoveu a troca de cerca de 800 quilos de roupas, ajudando a mitigar o impacto da indústria da moda, conhecida por gerar resíduos e poluição. O evento tem entrada gratuita e funcionará das 10 da manhã às 6 da tarde. Pela primeira vez, as 12 escolas de samba do Grupo Especial vão dar uma prévia de como será o enredo de cada uma em evento dia 30 na cidade do samba. Com todas as agremiações já com os temas dos desfiles definidos para 2025, os integrantes das escolas vão passar para o público a mensagem de um carnaval por meio de dança, teatro e do próprio samba. Para assistir à noite dos enredos, basta levar um quilo de alimento não perecível. O evento começa às 7 da noite e ainda vai contar com a roda de samba do Cacique de Ramos. Transplantes tiveram aumento de 25% no estado do Rio neste primeiro semestre. Ao todo, 486 pessoas foram submetidas a transplantes no período, incluindo a pequena Calilpe Silva, de apenas 10 meses, que ganhou um novo coração e é uma das mais jovens pacientes do programa. A menina tinha uma má formação genética que provocava a dilatação irreversível no coração e fez o transplante em janeiro deste ano. Além do número de transplantados, a quantidade de doadores também cresceu 15% em relação ao mesmo período de 2023. Os órgãos mais captados foram rim, fígado e coração. Na rede estadual de saúde, existem 106 comissões de doações distribuídas em unidades hospitalares de todo o estado. Para o coordenador do programa, vários fatores contribuem para este aumento. Nós saímos em 2019 para 19 doadores por milhão de habitantes e hoje nós estamos com praticamente 27 doadores por milhão de habitantes, o que é um aumento bastante expressivo. Isso se deve graças ao trabalho das comissões intrahospitalares que estão nos hospitais, que são compostas por profissionais capacitados, devidamente capacitados, a acolher a família. Porque a doação só existe com o sentimento do familiar e naquele momento muito triste de perda de alguém, ter uma equipe que possa acolher a família de forma humana e preparada, isso faz com que os nossos números aumentem. A gente tem uma parceria com a Superintendência de Operações Aéreas, que é bastante importante, que ajuda muito na logística da atividade de doação e transplante, porque a gente consegue transportar os órgãos e as equipes de captação de forma rápida. E além disso, a formação, ou seja, a gente está capacitando essas equipes em novas hospitais, em hospitais que são considerados estratégicos dentro do estado. Então as equipes estão aumentando, o número de equipes estão aumentando dentro do estado. E a lei que garante o direito à licença paternidade pode ser alterada pelo Senado. O tempo passaria dos atuais cinco dias para 75 dias após quatro anos de vigência. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani para saber mais informações sobre essa mudança. Bom dia, PV. Olá, Vicente. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou esse projeto de lei que aumenta a duração da licença paternidade e cria o salário paternidade. Caso esse projeto de lei receba o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e seja aprovado, o prazo de vigência dessa licença paternidade passa a ser de 30 dias nos dois primeiros anos, podendo chegar até 75 dias após esses quatro anos dessa aprovação da lei. Nós vamos conversar essa manhã com a Fernanda Prado, que é advogada especialista em Direito Trabalhistas. Fernanda, nem todo mundo tem o conhecimento dessa licença paternidade. Qual é o prazo que está em vigência atualmente? Bom dia. Bom dia. Eu acho que atualmente o prazo de vigência é de cinco dias corridos da licença paternidade, ou seja, muito pouco. E para aquelas empresas que estão com o programa Empresa Cidadã, que tem adesão, pode se estender até 15 e basta. 120 dias é somente para a mulher, atualmente. Embora exista essa licença paternidade, tem uma baixa adesão? A que a senhora atribui essa baixa adesão? Bom, a questão é que alguém na família precisa trabalhar, né? E acaba que as pessoas ficam com medo de utilizar, muitas das vezes, essa licença paternidade por conta de represália, né? Ou sofre algum tipo de assédio. Olha, se você tirar esses cinco dias aí, a gente vai ficar com ausência, com baixa. E pode acontecer, então, da gente ter que substituir. Isso é real e acontece dentro das empresas, na maioria das vezes, né? E também porque são só cinco dias, né? Então, acaba que pega um final de semana, já é o suficiente, não precisa, pode voltar ao trabalho. E está tudo certo, vamos atribuir tudo isso à mulher. Também tem essa situação. Isso eu atribuo, pessoalmente, a baixa adesão, nesse sentido que eu falei agora por último. E quais os direitos, pela lei, que esse pai vai ter a partir dessa aprovação, caso seja aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça? Bom, ele vai ter a proteção contra a dispensa discriminatória e também a estabilidade. Ou seja, todos os direitos conferidos às mulheres na licença maternidade serão conferidos também aos homens. O interessante é que essa licença vai poder ser fracionada, no caso da paternidade. Ou ele pode escolher um período, assim que o bebê nascer, ou ele pode também escolher um prazo de até 180 dias após o parto. Ou seja, que é para dar um suporte à mulher quando ela estiver em vias de retornar ao mercado. Então, eles podem ter essa flexibilidade aí, para poder, além de participar no cuidado dos filhos, para poder participar mais, interar mais ali com aquela nova rotina, quando chega uma criança, ele pode fracionar e aí o casal vai poder administrar esse retorno ao trabalho de uma forma melhor. Quais são as consequências legais caso as empresas não adotem essa nova legislação? Olha, se no curso da licença paternidade ele for dispensado, ele tem direito à reintegração. Mas ele só pode fazer isso judicialmente, se a empresa não tiver essa iniciativa. E caso ele não seja reintegrado, ele tem que ser indenizado pelos salários do período da licença. E tem a questão também da dispensa discriminatória, que numa eventual ação trabalhista, ele pode inclusive pedir danos morais. Essa licença paternidade e a criação também do salário paternidade pode causar algum tipo de impacto financeiro na empresa? Olha, impacto financeiro, eu acredito que não. Porque esses valores, eles são compensados pelo INSS. A empresa, ela paga o salário e o INSS compensa. Então, impactos financeiros, eu acredito que seja para os cofres públicos. Então, eu entendo que é por esse motivo também que essa licença paternidade, ela vai acontecer de forma gradual. Que é para que o orçamento público, ele possa se organizar e também as empresas, elas comecem a trabalhar esse novo cenário. Obrigado pela participação, Fernanda. Como a Fernanda disse, vai ser um aumento gradativo, 30 dias nos primeiros dois anos, passando a 45 no terceiro ano, podendo chegar até 60 dias e 75 dias, com 15 sendo mais prorrogado no último ano de vigência dessa lei. Vicente, volto com você no estúdio. Tomara que seja aprovada essa lei, né? Porque no momento em que a mulher tem um filho, ela precisa do apoio do marido, do companheiro, no momento de tanta mudança na vida da pessoa. Obrigado, PV. Bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, São Pedro da Aldeia está nublado, 20 graus nesse momento, Rio Bonito também nublado, 17 graus. São José do Vale do Rio Preto, também nublado, com 17 graus. E Bom Jesus do Itabapuana, que está nublado, 20 graus. Bom Jesus do Itabapuana, que está completando hoje 85 anos de fundação. Parabéns aos moradores de Bom Jesus. Vamos ver agora aqui na tela como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí do Pão de Açúcar, Baía de Guanabara. Aqui embaixo, também os barcos ali da Marina da Glória. O tempo amanheceu ensolarado, com a temperatura ainda baixa. Nesse momento, faz 17 graus. A máxima prevista para hoje é de 29 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas belas imagens de hoje. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho